E aí eu falei na última reação, a gente começa um ano se prometendo tanta coisa, a gente começa um ano, dizendo aqui 2019 e 2020 vai ser diferente, a gente aprendeu que na última quinta aqui não é o ano onde tem que ser diferente, é você que tem que começar a fazer a diferença para 2020 ser diferente. A gente tem uma maneira de jogar a responsabilidade no ano, no mês, em tudo, não é o ano onde começou, é você que tem que ser alto, está parado, é você que tem que dar estágio porque você ainda está dormindo, espera que aconteça o que você ainda não começou a buscar. A mensagem que eu trago para a gente refletir hoje chama-se não desista, não pare, não esmoreça, não perca sua fé, não desanime, não cristalize. Não deixe de cultuar aos senhores. Quantas adversidades nós enfrentamos e encontramos no nosso dia a dia, se não for de forma física mas se for de forma espiritual para a gente continuar a nossa caminhada, para a gente muitas vezes até chegar até chegar até o dia a essa tarde, quanta coisa aconteceu, para que talvez eu desestimulasse, fazesse com que você desistisse, impedisse de você cultuar os seus rompes, que a gente entende que nem tudo que acontece é físico, é carnal, tem coisas que nós vibramos de forma espiritual que nós não estamos entendendo a intensidade e nem o que está por trás disso. não adianta você associar tudo ao físico, porque nem tudo é físico, e nem tudo é espiritual, porque também nem tudo é espiritual. Aí a gente se arruma tudo. Para mim, para a reunião, a reunião vai começar quatro. Deu três e meio, você briga com o marido, o filho saiu de casa, tem dois dias que o filho saiu, não dá notícia, e o gás acabou, e a panela queimou, e o vizinho está chamando, e dá socorro, apertando que a pressão subiu, e você está, e já chamou o Uber, o Uber já cancelou a colher em duas vezes, está dez passadas, estou no meio do caminho ainda. O que é que eu vou fazer? eu vou, mas eu vou porque eu preciso estar lá, eu vou porque eu preciso me alimentar, eu vou porque eu preciso beber, porque eu vou controlar. É muito fácil, né, seu amigo, seu irmão, seu vizinho, quem comunga às vezes até dá mesma fé com você, dizer, vambora, se arruma, não tem fé não? é fácil dizer quando você não está vivendo o tempo dela, é fácil dizer quando não foi teu marido que trocou você para a secretária, é fácil dizer vambora quando não foi você que perdeu o emprego ontem, é fácil dizer quando não é teu filho que está hospitalizado e está no hospital tem três dias sem saber o que ele tem, o diagnóstico, é muito fácil quando a gente não está vivendo a nossa realidade, quando o outro não vive a sua, talvez fere que tenha mais do que você, mas diante disso tudo, eu vou, eu vou estar, pode me aguardar que eu vou, porque tem momentos que nós não aguardamos mais, tem momentos que nós não aguardamos mais esperar, e o que eu claro hoje, quando eu digo para você, não desista, vem a apatia, vem as incertezas, vem a segurança, vem o medo, vem a se sentir abandonado quando a gente acha que Deus esqueceu de mim e Ele não está melhorando mais, eu estou sozinho, quando a gente acha que Deus Beautiful, vou years você só desconfortar, é você que precisa ouvir a voz dele, eu estou aqui artık e está todo bom amor, você está todo o controle, Não adianta achar que está Fazendo a sua parte Que você está Porque a gente não busca É de casa Quem busca Sai de casa Olha para quem está do seu lado Olha o olho dele Segure na mão dele Chacoalhe para ver se ele está dormindo Ele acorda Diga a ele Quem busca Sai de casa Eu não sei se você já se perguntou Qual a circunstância espiritual Você está lidando Eu não sei se você já se perguntou Em qual circunstância espiritual você vive hoje O que é que lhe atrapalha hoje O que é que lhe bloqueia hoje O que é que lhe paralisa hoje O que é que rouba hoje a sua paz O que é que estagna Entre o seu plano material e a sua fé Se é de olho em física Se é de olho espiritual Se é uma demanda Se é um obsessor Se é uma coisa influenciada por você mesmo Se são algumas questões Que você de fato precisa mudar E você não entendeu isso ainda No seu processo É muito fácil culpar o outro Quando muita coisa se tem em nossa Em nossa reforma íntima O nosso erro interior No que eu preciso transformar Em cada vez por conveniência E por qualquer outra coisa Pela ponte que eu uso Ele sabe A área mais frágil do teu emocional O teu inimigo sabe Qual é o seu ponto Em que área ele precisa atuar Para desestabilizar você Para desestabilizar você Ele sabe onde você é Ele sabe onde você pode vacinar Ele sabe onde você pode abrir uma brecha Você está entendendo Onde eu tenho chegado Sim? Sim Pronto Bom, a gente está falando De novo E aí você arruma a casa Você trabalha Você diminui Você tem empresa Você mata um leão por dia Você soa Você desce Mas quando esse emocional É atacado Acabou tudo Acabou esse mulherão Acabou essa fortaleza Acabou esse médico Acabou esse sacerdote Acabou tudo Não esporte Não vem com nome Nem data marcada Você tem palavra Para todo mundo Né? Você vem Faz essa frase Faz essa obsessão Do barracão todo Se for para lavar Cinco banheiros No final Você lava cinco Essa gatinha lera E satisfeita Mas não mexa Com o emocional Que eu perdo tudo Não mexa Que eu dizer Que ligo inteiro Não mexa Que eu não sei Para onde foi Esse homem Nem essa mulher Que fugiu Correu Porque desapareceu E existem situações Que por menor que pareça Nossos olhos se ganharem Não nos damos conta Da proporção futura Até onde estamos sendo Alvejados A gente pensa no problema Entende o presente A gente pensa no problema Entende o que é alimentar No futuro Com a ausência Do que eu deixei de fazer Com a ausência Do que eu deixei de plantar Com a ausência Do que eu deixei de receber Eu não planto hoje Para colher Hoje eu planto hoje Para colher Amanhã Eu trabalho hoje Para receber Até muitas dias Axé Axé Então Ah pai sabe Mas eu sou humanista Pai sabe Mas eu sou Bolizada Mas eu sou Com valor de chá Mas eu tenho Carmo Mas eu sou A sua demanda Ela não quer saber Quem é você O que você faz O que você deixou de fazer Ela quer saber Que ela vai encontrar Uma forma De chegar até você E se a brecha Ela encontrar Ela tem Ela não vem só E tem coisas Que vai enraizando 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 E quando você Vê você Não Ele já tomou Conta como um todo Seja você Quem você for Venha você Quem você Quem é Há dez anos Eu passei Com uma situação Tão delicada Na minha vida Que eu não Ofereço a ninguém O centro Era um espaço O que tinha Alguns terreiros Próximos a mim Lá em Nordeste E aí do dia pra noite Eu comecei a me sentir mal Sabe o que é Você se sentiu mal E mal E mal E nada Que eu tomasse Dava certo Nada que eu tomasse Fazia efeito E hoje Aqui onde estava Minha casa Já tinha meus filhos Já tinha a casa aberta Já tinha tudo Que eu tenho hoje Não com essa proporção Que a gente está aqui Mas eu já tinha Meio sacerdócio E eu comecei a colocar Pra fora Tanta coisa Era um gata Mas eu não sabia Onde é que eu vinha Onde é que ele saia Onde é que ele surgia Santo se afastou Exu se afastou Não dava passagem Mais a nada Parou tudo Eu perguntei Cadê esse povo Meu Deus Cadê Cadê o Exu Cadê 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 esse povo E aí A gente baixava o hospital E ia o hospital Todos os dias Fazia exame Fazia pulo E não dava Nada Nada Teve uma noite Que eu tive uma crise Que isso aqui Ficou chioto E disse Agora eu vou morrer Até essas leias Assim no olho Ficou roxo E eu ficava me perguntando Meu Deus Eu tinha uma crise De madrugada Que eu tremia Todo mundo sentia calor E eu batia o queixo Mesmo com Um edredom em cima de mim Eu batia o queixo Eu não tinha remédio pra febre Pra nada Que desse jeito E se não fosse Abaixo de Deus Ou comigo E eu não estaria aqui Hoje não A inveja O ouro A missão A luxura A gente precisa ter muito Percado com os alguns Abraços E o urso Que a gente recebe Sabe aquele abraço Fofo Aquele aperto E você sente Que aquilo ali É cura Mas ele Ele crava as unhas Pelas costas Porque eu desejo Eu sei quem você é Porque eu desejo O teu O que você tem Porque eu desejo A sua vida Porque eu não me conformo Porque eu não caminho E você caminha Mas eu não quero Aguardar Onde você acorda Eu não quero pagar O preço Que você paga Eu não quero viver O que você vive Pra chegar O que você está chegando É muito fácil Você olhar o terreno A ver de um do outro E achar que só foi chuva Que molhou É fácil A gente já vê A vida E o outro Lentinha Lindo E você achar Que ele está perdinho Assim Porque só choveu E molhou tudo E ele não fez nada Mas não foi não Não se engane O que não mata Ele fortalece O que não mata Ele põe de pé O que não mata Ele traz maturidade O que não mata Ele faz mais forte Vai perder emprego Vai ficar doente Vai sair do trabalho Vai se separar Vai ficar sozinho Vai ser traído Aí o Espírito Alendo aqui Mas vem Vem Deixa eu misturar tudo Porque eu vou arrumar Mas eu vou arrumar O que eu sei É meu É só meu Não desista Olha quem está Do seu lado Não desista Tem tanta coisa A Jory Schafer Fazendo a sua vida E está se perguntando Só uma mudança sua Para ele trabalhar Deixa o Espírito Trabalhar Ele quer saber Onde você está Deixa ele trabalhar Entendido E quando a gente está Pronto para receber O que é nosso A gente sai do túmulo E a gente se desentende Com a gente mesmo Como é que acontece Fábio? Como é que a gente se desentende Com a gente Quando você não sabe Quem você é Quando a espiritualidade Vai levar o que é seu Mas tem dia Que você não é maldista Tem dia que é maldista Tem dia que você não é Tem dia que você está católico Tem dia que você está Católico Tem dia que você está Tem dia que você é católico Tem dia que você está Dando um passe Tem dia que você Diz que você é a Iurda Eu sou o Minasal E aí? Eu não posso entregar nada Para que eu não tenha Um remetente Para que eu não sei Quem é E por enquanto Você é filho de ouvir Falar Não é filho de contigo andar O processo seu está Distante De ser gerado Intimidado De selar Que você precisa selar Com seus E não é paisado Que em sela Não é taperoar Que em sela Não é esperada Que em sela Não é marujo Que em sela Não é erê Que em sela Que em sela É você Larga de fazer De coitadinha E põe para a gente É você Quem vai ser A gente tem mania De querer barganhar Com a espiritualidade E você tem que ter Barganhar com aquilo Que você não conhece Tem gente que é assim Olha na católica Tem alguém que está pregando Está abençoando Está curando Vamos para lá Você tem um irmão Que está fazendo cura Cirurgia espiritual Vamos para lá Está um lugar Está revelando Está confetizando Está fazendo Está derramando Um manto Está derramando E você se perde Só naquela conexão Que está sendo extinguido E vem de lá Para estar ensinando Cortou E estava vindo Com tudo que era Deu Mas não posso entregar Um pergadinho Sem encontrar você Esse ano Estipulei para mim Não passar nada Para filhos Que frequentem outra casa Como assim Eu vou falar Isso é consulta Eu vou revelar Eu vou revelar Mas para cuidar E identificar Seu pai santo Porque eu não vou Fazer força Para ele ficar vermelho Porque eu estou lá No percão Cigano Frequenta a casa A, B, C, D Aí vem para o jogo Senta Vamos fazer uma boa Vamos fazer uma empresa Vamos Vamos despachar O que tem para despachar Vamos E aí vem Faz tudo Resolve tudo Quando você está limpo Minha casa é maravilhosa Os detalhes são Aí eu faço força Mas não fica vermelho Pode dizer para ele Se eu vier aqui Fez consulta comigo Mas que eu já limpei Dessa forma Se ele tiver que fazer Com você Ele vem fazer lá Mas eu não vou fazer lá Acreditava que a gente Comentou aqui Numa reunião passada Eu vou Estou deserto Por você Mas não vou com você Eu dou uma vara O peixe Você vai passar Assim Problemas Que a gente se envolve Que não são nossos A gente quer auxiliar Quer ajudar Quer pegar a dor do outro Às vezes a gente Não pergunta para o outro Se ele tem que você Curte da dor dele Não é? E aí você tem que dizer Ele olha Eu vou lá Por você Mas não vou com você Quem tem que ir é você Pega e vai Chama algum Pega o cavalo dele Monta nas costas Vamos embora Você vai chegar Mas é você De lá Meu deserto Eu já passei Meu calabouço Eu já passei Não preciso segurar O que não é meu Então eu ia te achar Que um bandista É lerto Não é lá Acorda A gente tem um bocado de gente Quer graça Mas não tem compromisso Quer ser servido Mas não quer ser servo Quer ter fidelidade Na sua vida No seu relacionamento Mas não quer ser fiel Quer ser atendido Quer ser ouvido Mas não quer ouvir Quer chorar no ombro De dez pessoas Mas quando eu estou No seu Você dá as costas Eu não estou pronto Eu não tenho paciência Eu não estou para isso Hoje E aí vai Não é assim? É chegar um momento O que a gente tem que entender Onde eu preciso estar Onde eu quero estar E onde é o meu lugar Onde eu preciso fazer Bem para o tempo Ah, pai, sabe? Mas é muita coisa Ser um bandista É muito sacrifício É muito resguardo É muita coisa que vocês vestem Esse aduço Essa guia Esse colar A minha família Não aceita Para fazer um investimento Aqui meus amigos Da faculdade Se me ver com essa guia Vão dizer que é de mim E meus seguidores Eu vou perder a metade Meu namorado Que se sentado Essa seita Ele me larga Não é assim? Acontece que a tua família Não cura a sua depressão O seu namorado Uma faixa Que tem no seu corpo Que você me traz Com uma doença de alma Uma doença gármica O seu Instagram Abre seus caminhos Para você resolver O seu desemprego Os seus amigos Vão identificar E apontar Sua guia Não ouviu você Como tinha que ser ouvido Então não tema Quem não vive Sua realidade Cole Com quem vive O que você vive Ele está perto De quem está Em sintonia Com quem você está Sintonizado Quando eu quis Achar que era do meu jeito Quando eu quis achar Que eu fazia Da minha forma Eu vi algo que me marcou Eu guardo até hoje A mão Está perdoada O mesmo processo O meu querido Me pediu Abre Eu sou o seu guia Não é você Quem me guia Eu quero assim Que você vai fazer assim Eu quero aqui Um guia sonho E não precisa Que você me diga Que é que eu vou fazer Sua guia E eu digo Que vai ser feito E a gente acontece E a gente põe na prática Tem momentos Nas nossas orações Que a gente precisa Baixar nossa cabeça E dizer Tu sabe O que eu preciso Repita comigo Tu sabe O que eu preciso Tu sabe Por que eu estou aqui Acheca Tem lugar pra você aqui Como você age Diante de tuas necessidades É o que dá sentido A forma Como as coisas Vão ser saladas E a nossa fé Restará até a dignidade Que foi perdida Antiga Seja por qualquer Força Que a chance A sua fé Ela arregada A sua fé Ela aponem Lúcia A depender De como entregamos Nosso processo De entendimento O hino O que pode haver É dever O comprimido E a gente Não passa Por nada Que a gente Antes Não tinha passado Pela dor Nada Le amadurece Nada Le faz Desenvolver E descer Multiplicar Prosperar Se anos Você não passou Pela dor Se não Se você não Aprendeu Com ela Já confonde Se não Você aprende A ensinar Através Da dor Chega Chega De ter Flores Seja feita A tua vontade Todavia Como tu Queres A gente Como ele De oração Você nunca Podia dizer Seja feita A minha Vontade Que a Seja feita A tua E se a tua For feita A minha Eu aceito E mesmo que A vez Você deve Dizer Não Porque o Não É tão Breve Sim O Não É tão Breve Transformar Mas vai ter Momentos Que é Dependida Sua intimidade Você pode Parar um pouquinho E dizer Sim Fala Da minha Um pouquinho Fala Minha Vontade Só um pouquinho Vai Ahorita Meu Fim Que Ainda Que Que Ainda Que Essas Com A Fim Visita Lá Meu Irmã Que Tá Hospitalizado Que O Médico Que Se Nenhum Tá Sempre Não Estuda Com Vontade Não Seja Só Hoje Lá Essa Porta De Prima Que Tô Espera Nessa Marra E Essa Semana Fui Nessa Resposta Só Hoje E Depende Dessa Intimidade Desse Vincor Desse Intimido Seu Concei Talvez Você Escute Seja Feita Tua Seja Feita Tua E a Vontade Que Eu Pele Pra Sua Vinha Hoje E Tua Olha Seu Coleguinho Que Vem Pra Vida Vou Aqui Sonhar Fale Com Vontade Vou Aqui Sonhar Mas Fecha Poupa Não Conte Pelo Outro Mais do que Ele precisa Saber Mais do que Ele precisa Saber De você Renove Se Com Seus Enche A sua Quartinha Que Tá Vazia Quartinha Nem Fez Pautar Não E Ressar Quartinha Não É Pra Enfeitar O Tá Não É Pra Enfeitar Quarto Quartinha Vai Estar Cheia E Se Ela Não Está Cheia Você Também Está Vazio Vai Cheio Vai Cabe Se Você Vai Enche A sua Quartinha E Assuma Se Você Viu Que Você Precisa Lutar Claro De Ser Coitadinho Não Tem Porque Se Empoderar Se Empodere Com as Águas De Algum E Da Luta Feche Seus Olhos Se Tomete Conselhos E Peça Deus Peça Algum Peça Caboclo Tá Pelado E Dê Forças Porque Eu Não Posso Desistir E Dê Força Porque Eu Preciso Prosseguir E Dê Força Porque Eu Conheço Que Me Põe Aqui De Peio Eu Já Estive Lá Eu Não Quero Voltar Para Lá Eu Sei Que É Uma Tempestade Eu Sei Que É Uma Fase Sei Que É Um Tempo Vim E Vai Passar O que Me Paraliza Não É Melhor Do que Me Fortalece O Perito De Amadurecimento Assim Como O Tempo Do Silêncio É O Tempo De Resposta É Preciso Despertar Para Receber É Preciso Buscar Força Onde Existe Força Até Dentro De Você Oração Oração É Recurso Do Desesperado Mas É A Primeira Opção Do Dependente Forte De Quem Sabe Quem Está Confiando De Quem Sabe Quem Está 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 Oração Por Por Está Clamando Oração É a Primeira Opção Do A Minha De Força A Fé Não dá Para Deus Poder Fazer A Fé Ela sai de mim Volta Para Mim Ela não Deve Sagrada Porque Sagrada Não Precisa De Sua Fé Não A Fé Sai De Volta Para Mim Ele Canaliza O Que Ele Pode Ter Fazer Na Minha Vida A Fé Me Move Move Essa Atmosfera Espiritual Sobre Sua Vida De Hoje Eu Preciso De Fazer Novos Dinos Eu Preciso Fazer E o que Ainda Não pode Ser Feito Agora Não Retiro O que Foi Dito Antes Se Foi Entregue É Só Assim É Só Assim Quanto Você Está Disposto A Servir É Que Determina O Quanto Você É Capaz De Só Agradecemos Deus Pela oportunidade Dessa tarde De Estar Mais Uma Reunião Oferecendo Nosso Voto Nosso Clamor Nossas Oferendas Nossas Fé Nossas Gratidão Nosso Corpo Físico Nossos Chakras Nos Abençoa Continua Conosco Toma Toma Nossas Mazelas Toma As Nossas Dependências Toma Nossa Fraqueza Revengole Nós O Teu Perê Faz Cumprir A promessa Que o dia foi dada Pelo Pano Espiritual Para 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 Nossas Vidas Nos Abençoa Nos Restaura Nos Unifica Como Irmãos Como Filhos Como Doutrina Como Bantistas Que Possamos Cumprir O Propósito Da Espiritualidade Sobre A Vida Do Nosso Próximo Sobre O que Fazemos Com A Vida Do Outro Sobre Como Nós Nos Comportamos Diante Da Espiritual Amoridade Renova Em nós O compromisso Do amadurecimento Do aperfeiçoamento Da santidade Que vestiu Que foi Gustado Como Roupa Fluídica Para Nossa Ascensão Espiritual Nos Fortalece Sede Conosco Nosso Guarda Santinela Atena Viva Do Amanhecer Ao Amor Nos Amor Nos Amor Nos Abraça Estou No As Viva Puxa No Amor Nos Dá-lhe Os Armadores Espiritual Agora Concesse A Diversidade De Amor Que Assim Seja Que Assim Seja Pai Nos Que Estamos Amor Obrigado.